E aí galera, preparados para mais Um Animal é Daora? Conhecimento rápido, você sabia que os crocodilos não possuem predadores naturais por se tratar de um animal de topo na cadeia alimentar? A principal arma do crocodilo é sua poderosa mandíbula, recheada de dentes, podem chegar a 80. Uma deitada destes animais pode chegar a incrível marca de uma tonelada e meia. Essa impressionante explosão de energia pode perfurar o casco de tartarugas, uma das presas favoritas dos crocodilos. Assim ele arranca pedaços das vítimas, girando o corpo e rasgando a pele da presa. Com a carne na boca, ele apenas engole ossos, pelos e cascos inteiros. Apesar de terem uma das mordidas mais poderosas do reino animal.